E foi muito legal ver a referência à luta do Abominável contra o Wong lá no filme do Shang-Chi, agora no segundo episódio de Shi-Hulk. Porém, essa questão, ela traz um problema temporal horrível e, talvez, difícil de ser consertado dentro do UCM. Isso porque, por exemplo, ó, eu já vou colocar na tela pra vocês a ordem cronológica que tá dentro do próprio Disney+. Você vê Shang-Chi e depois, muito depois, Shi-Hulk. Ou seja, Shi-Hulk se passa após Shang-Chi. Porém, o que que acontece? Na cena final do episódio, quando liga pro seu chefe, né, a Jennifer Walters, ela fala que aceita defender o Abominável e aí ele manda ela ligar a TV, que tem uma notícia lá que ela precisa ver. E aí ela liga a TV e o jornal tá ao vivo falando de imagens que vazaram do Abominável numa luta em um lugar clandestino. E aí, a gente olha pra essa luta e fala, é a luta do filme do Shang-Chi. Poderia ser, poderia não ser, beleza? Até porque não faria sentido o Wong, né, que é o feiticeiro supremo, né, o mago supremo, ele fazer uma coisa errada dessa, né, tirar uma pessoa da prisão, clandestinamente, e levar pra um lugar de luta clandestina. Não faria sentido, tanto é que quando a gente viu, ah, o Abominável vai aparecer em Shi-Hulk e o Wong também, tipo, o que vai acontecer é, o Abominável vai ganhar uma liberdade provisória, né, por exemplo, e vai, durante essa liberdade provisória, ir lutar. Mas agora, mostra que não. Mostra que, de fato, o Wong roubou o Abominável e levou o cara da cadeia, né, do controle de danos, clandestinamente. Então, tem um probleminha aí, porque é o seguinte, o que que acontece? No final de Shang-Chi, ou seja, tem essa luta do Abominável, depois acontecem todos aqueles acontecimentos do filme, e no final do filme tem a cena pós-créditos. Onde tá lá o Shang-Chi, com a sua melhor amiga Kate, com o Wong, com a Capitã Marvel, e com o Hulk, na forma de Bruce Banner, com o braço na tipóia, e com o aparelhinho que mantinha ele na forma humana, como foi contado no primeiro episódio de Shi-Hulk. Só que, nesse mesmo episódio 2 de Shi-Hulk, foi mostrado que, nesse momento, ou seja, no mesmo momento em que o Abominável tava lá lutando em Shang-Chi, o Hulk tava indo pro espaço numa nave em sacar, ou seja, se o Hulk é aquela música do Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu não posso estar ali. Obviamente, isso é uma zoeira, mas você entendeu, se o Hulk está indo pra sacar, ele não tem como estar com o braço na tipóia, prejudicado, o braço prejudicado, na forma de Bruce Banner, falando com o Shang-Chi, algum tempo depois disso. Não dá tempo disso acontecer. Então, houve um problema de sequência gigantesco na Marvel Studios, nesse exato momento. A não ser pela minha teoria, que eu te conto já já, depois que você estiver inscrito aqui no canal, pra não perder absolutamente mais nada. Você não pode perder mais nada, ó. Esse aqui já é o terceiro vídeo só falando do segundo episódio de Shi-Hulk. Falando do primeiro episódio, saíram o quê? 3, 4, 5 vídeos. Sério, sem brincadeira. Então, não perca a cobertura completa de Shi-Hulk, que é uma série que traz muito isso de teoria lá dentro. A gente traz pra cá, a gente pensa aqui fora, como que as coisas aconteceram. É uma série que vai trazer muita resposta pro UCM e muitas dúvidas também. Então, pra você não ter as suas dúvidas mantidas e tudo respondido e a análise completa da série, tudo que ela vai trazer, tá indicando aí, por exemplo, uma guerra mundial Hulk, um planeta Hulk chegando um filme fantástico do Hulk. Tudo isso, pra você não perder nada. Fique inscrito aqui, porque aqui você será sempre muito bem informado das coisas. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, pra quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos ao canal, né? Vamos continuar falando aqui, então, da minha teoria para que não haja um furo. Eles vão tentar corrigir isso, porque a essa altura, o Kevin Feige já percebeu o erro. E aí, como que eles podem consertar isso? A principal questão é, eles podem falar que essa luta específica que tá passando na TV é uma outra luta, e não a de Shang-Chi. O problema, mas que é mais fácil de ser consertado do que o problema do Hulk, é de falar que não é a mesma luta, só que, no próprio episódio, eles usam uma imagem do filme do Shang-Chi, e dá pra ver o próprio Shang-Chi na imagem. Dá pra ver o Shang-Chi, olha só os dois takes aí pra você ver. São o mesmo take, ou seja, complicou, mas é mais fácil de fingir que esse take não existiu, do que esse erro de continuidade do Hulk tá indo pro espaço, e ao mesmo tempo ele tá conversando com a galera sobre os anéis do Shang-Chi, que tão emitindo um sinal pra não sei aonde esse mistério continua. Espera-se, inclusive, que Shang-Chi 2, né, aqui fazendo um parênteses, seja anunciado na D23. Mas, enfim, o que que tá acontecendo? A gente tem aí uma invasão escru iminente no UCM. Invasão secreta é a primeira grande série da Marvel Studios no ano que vem, e chega no Disney Plus ali, provavelmente, entre janeiro e fevereiro, antes da estreia, por exemplo, de Homem-Formiga 3 Quantum Mania, que é no dia 26 de fevereiro, se não me engano. Então, o que que acontece? A gente não sabe em que momento histórico do UCM invasões secretas vão acontecer. Mas, um desses Hulks, mais provavelmente o que aparece em Shang-Chi, pode ser um Skrull. E aí o Skrull, ele não saberia, por exemplo, que o braço do Bruce Banner já foi recuperado, e que ele não tá mais usando aquele aparelhinho, porque aquele aparelhinho quebrou. Então, a desculpa perfeita seria, aquele Bruce Banner que aparece na cena pós-crédito de Shang-Chi, é um Skrull. Por isso, isso explicaria totalmente essa proximidade entre o Bruce Banner e a Carol Danvers, a Capitã Marvel. Porque, tipo, Capitã Marvel e Bruce Banner nunca foram próximos dentro do UCM, né? Fala sério. E agora, do nada, eles estavam ali juntos, conversando com o Shang-Chi, o Wong e a Kate sobre os anéis. Se fosse um Skrull, e a Capitã Marvel soubesse que era um Skrull, facilitaria muito a vida, não é mesmo? Então, olha só, fazendo uma conexão aí, entre The Marvels, por exemplo, os Skrulls e a Capitã Marvel, que são muito próximos. Então, seria uma saída para a Marvel. Não sei se eles já pensaram nisso. Mas, se ficarem enchendo muito o saco, e aí, Kevin, o que aconteceu? Aconteceu que era um Skrull. E aí, isso pode nem, inclusive, ser mostrado em Invasão Secreta, sabe? Ser um negócio tão sem importância, que eles não vão mostrar. E aí, a desculpa vai ser, Ah, não era importante mostrar, então, por isso que nós não mostramos. Mas, sim, era um Skrull. E, em algum momento, eles podem falar isso numa entrevista, e aí, fica o dito pelo não dito. Para você corrigir o erro, você mascara alguma coisa. Kevin, é o seguinte, my friend, se você ainda não tinha pensado nessa possibilidade, e você está assistindo esse vídeo, dá aquele crédito para mim. Fala, Não, essa teoria, é uma teoria muito buena. Eu estou misturando inglês com espanhol aqui, que maravilha. Joe, Joe, vi lá em um canal brasileiro, si, si, si. Enfim, brincadeiras à parte, obviamente, Kevinho não está vendo esse vídeo, infelizmente, se tiver um beijo, um abraço, eu te amo, I love you, Kevinho. I love you, I love UCM, MCU, I love you, I love you. You are amazing, guy, amazing. Mas, brincadeiras à parte, né, galera? É uma possibilidade, é uma possibilidade, porque, assim, se não for um screw, não tem o que fazer. O erro de continuidade gravíssimo, já se mostra difícil de ser entendido. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Uma coisa desmente a outra, e aí, quando isso acontece, você rola abaixo, né, é ladeira abaixo, é daí pra baixo. Se você tiver alguma outra teoria, alguma outra possibilidade, aproveita e comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E aqui na tela estão aparecendo, então, os outros vídeos envolvendo Shihou, que tem vários vídeos na playlist, e tem análise completa do primeiro episódio, teve referência ao Wolverine, ao Eternos, enfim, tem muita coisa boa chegando aí no canal ainda, aguarde. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.